A IPSS Ajudárias volta a promover histórias sem recurso a ajudas estatais e com o objetivo de desenvolver a leitura, a escrita e a ciberbania. Este ano o tema é a natureza. A diretora da Ajudárias é a minha convidada, Rosa Mendes. Bom dia, bem-vinda. Acabam de lançar mais um livro. Que iniciativa é esta? A iniciativa As Histórias da Ajudárias já existe desde 2009 e consiste em fazer um desafio às escolas de todo o país, Santo Meio Príncipe e também agora Galiza, a escreverem uma história sobre matemática. Nós lançamos o Este Ano Foi a Natureza. Após essa reflexão sobre a natureza surgem histórias mágicas. E elas são contadas pelos próprios humanos? E são escritas pelos meninos e pelas meninas das escolas, orientadas pelos professores solidários. E o fruto dessa reflexão é publicado numa obra coletiva, que é mágica, porque depois tem as ilustrações. A Rosa trouxe consigo vários exemplos. Quer mostrar-nos o último lançamento? São todos estes oito. São todos estes oito, que foram lançados ontem pela apresentadora Rita Bolinha, aqui da RTP, que fez o lançamento em um monte de uso de Gondomar, com uma sala cheia de miúdos entusiastas, a apresentar as suas histórias. Estão divididos por distritos, porque temos mais de 900 escolas. Ou seja, a participação é imensa, isso? É, mais de 900 escolas a participar, sim. E do desenvolvimento que têm conseguido fazer junto dos estabelecimentos. Mais de 40 mil pessoas envolvidas, 900 escolas, com o apoio da rede de bibliotecas escolares, com o apoio das empresas, com o apoio das escolas solidárias, ilustradores. No fundo, é uma grande rede de afetos, que pretende, ao mesmo tempo, desenvolver a leitura e a escrita, a cidadania e ajudar crianças sinalizadas pelas escolas e as crianças que nós apoiamos na instituição. A Rosa ia dar exemplos de algumas dessas histórias e a sublinhar as ilustrações. Ora, como é que é conciliado esse trabalho feito pelas crianças com os desenhos e com aquilo que nós depois vemos com tanta cor nos livros de estações? É mágico. Imagine, o grupo das crianças escreve as histórias. E é uma grande responsabilidade, porque eles ficam sempre muito entusiastas de saber como é que vai ser a ilustração, o que aquele ilustrador convidado vai fazer. E, por outro lado, os ilustradores ficam a pensar, será que eu vou de encontro, a minha ilustração vai de encontro a o que aquele grupo de crianças pensou. Porque a criança é uma expectativa. Exatamente. E é engraçado que no dia da festa de lançamento, todas estas surpresas. E quero dar exemplos de ilustradores que já tenham participado neste trabalho e que estejam presentes. O trabalho está presente também nestes livros. Temos um estudo das profissionais e novos talentos, desde portugueses até internacionais. Posso nomear o Paulo e a Linda, a Natalina Coias, temos o Joel Almeida, depois temos a Teresa Lima, a Fátima Afonso, temos o Maclaulina Barro, a Nela Gática. São imensos, mais de 500. Estes livros estão à frente, ou seja, estão acessíveis a qualquer pessoa que os queira comprar. Qual é o contributo que estas pessoas acabam por dar quando compram um livro e para o projeto de Ajudar-os, que é solidário? Enfim, cada livro custa 5 euros e permite-nos continuar o projeto e, ao mesmo tempo, apoiar as crianças e famílias que nós apoiamos na instituição. Eu gostaria salientar que é uma das formas que nós conseguimos também engariar fundos. Nós não temos qualquer ajuda estatal, embora tenhamos a nossa sede num espaço cedido pela Câmara Municipal do Porto, a quem desde já agradecemos o apoio, mas é sempre importante conseguirmos mais apoios. Nós estamos numa escola desativada, que falta muita coisa, conseguimos... Estamos desde abril. Estamos desde abril. E é importante ainda colocar o chão na parte exterior, é preciso pintar ainda a parte da cantina e do ginásio, trocar o telhado. Ou seja, há uma série de obras que nós temos que realizar para dar mais com dignidade às crianças e às famílias que nós apoiamos. E tem números sobre essa ajuda? Chega a quantas pessoas a ajudar? Nós chegamos a centenas de pessoas, espalhadas por vários pontos do país. Claro, com mais enfoque na série das ajudárias e na parte de parângues, que é onde nós estamos sediados. Nós temos desde o projeto de apoio ao estudo. Todos os dias na Escola de Santo Tomé desenvolvemos o apoio ao estudo com o professor e com voluntários. O apoio a idosos, sozinhos e serretos ou guarda familiar, ao domicílio. Temos o apoio em móculos, do projeto Compartilhar-te. Temos o projeto de colônias de férias no Barreiro, a quem também já demos, meninos que não têm possibilidade de ir à praia. Nós temos inúmeras parcerias. Realmente, deixando aqui uma palavra de ordem, é que ajudários têm conseguido fazer o seu trabalho graças aos parceiros que têm. E são muito bons. Rosa Mendes, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada a nós.